Eu acho que a gente tem que considerar o seguinte, tem que considerar que o fazer jornalismo, eu acho que ele se modificou bastante com o advento das novas tecnologias. Não que a tecnologia seja mais importante do que o conteúdo, claro que não é. O conteúdo é mais importante do que a tecnologia. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, no passado você estava limitada a poucos veículos de comunicação de massa. Hoje, graças à nova tecnologia da informação, você tem uma quantidade imensa de possibilidades de fazer com que suas ideias, com que seu trabalho, com que suas reportagens possam circular. E mais do que isso, com essa nova tecnologia ficou muito mais difícil há determinados tipos de censura, como por exemplo a censura do Estado, que tenta impedir que se pule ideias, se pule debates, caso em suma, que o espaço público se restringe. E a gente percebe que com isso a gente tem uma capilaridade maior de emissores. E eu acho que hoje nós temos muito mais condições de divulgar coisas do que nós tínhamos no passado. Então eu acho que o jornalismo tem que ser pensado, da importância do seu conteúdo, cavalgando nas novas mídias e na nova tecnologia. Olha, eu acho que o jornalismo hoje, ele atinge determinados segmentos da sociedade brasileira, como não atingiu no passado. É claro que a gente tem ainda pouca internet no Brasil, tem 50 milhões de computadores no país, e talvez você tenha 70 milhões de pessoas, o que dá um terço da população do país. Sem dúvida a quantidade de excluídos ainda nessa área é muito grande. Mas a gente já pode perceber uma mudança nisso. Qual é? No momento que o jornalismo se propaga pela internet, e eu tenho propagação pela internet, eu tenho blog na internet, eu tenho site na internet, eu percebo o seguinte, há uma imediata resposta das pessoas, uma resposta crítica, uma resposta lúcida daquilo que você coloca lá. Então você não põe apenas uma notícia, uma entrevista, um comentário seu. Você coloca isso e imediatamente abaixo tem as pessoas comentando, discutindo, debatendo, concordando, discordando daquilo que você falou. Então essa interatividade, eu acho que é um avanço em direção à democracia. Porque uma coisa, eu tenho um grande veículo de massa em que eu falo uma coisa e simplesmente, não sei qual é o feedback, as pessoas têm dificuldade em fazer o feedback. Mas no momento que eu coloco na internet, e necessariamente abaixo tem um espaço para as pessoas falarem, eu acho que você tem um desenvolvimento melhor no debate das questões de interesse público. Tem, sem dúvida tem. Eu até tive a oportunidade há algum tempo de fazer um estágio na BBC, para ter uma ideia exatamente do que era uma TV pública, porque a BBC é tomada assim como exemplo. Quando você, por exemplo, sabe do seguinte, que o seu patrão na TV pública é o contribuinte, é a pessoa que paga o imposto para manter aquele produto no ar. Então eu acho que para a democracia é bom que tenha a TV pública, é bom que tenha a TV comercial, os livros comerciais e também os estatais. Por que não? Eu acho que o Estado, nas suas diversas representações, seja o governo do Estado, o governo federal, a Câmara, o Senado, a Assembleia, eu acho que eles precisam ter os seus veículos de comunicação também. Eu acho que tem que ser apresentado para o cidadão um portfólio bastante grande, de visões diferentes a respeito de um fato social, para que ele possa construir a sua visão crítica a respeito disso. E nada melhor do que essa pluralidade, acho que pluralidade sempre é a questão central, nada melhor do que essa pluralidade para que as pessoas possam construir aquilo que elas acham que é melhor para a sua vida, para o seu país, para a sua casa, enfim, para ele. Não, não há, infelizmente não há. Se você, por exemplo, pegar o Ibope à noite, a TV Cultura, você vai ver que o Ibope é muito baixo em relação às emissoras comerciais. Agora, isso também responde àquela pergunta, então não tem só porcaria na televisão? Olha, se você for na periferia da cidade, ontem até conversei com um cara aqui na periferia, ele é, ele é uma pessoa que mexe com objetos de metal, não é? Então, ele fala assim para mim, comprei uma parabólica. A casa, tem uma casa muito humilde. Eu falei, puxa, você comprou uma parabólica? Quanto você pagou? Paguei 400 reais. Eu falei, olha, eu só paguei uma vez. Eu falei, por quê? Aquela parabólica aberta. Aí eu perguntei para ele, o que tem lá? Aí ele me falou, tem a TV Cultura, tem a TV Futura, tem o Canal Brasil, tem o Senado, tem a Câmara, tem canal para as crianças. Então, ele estava extremamente contente, uma pessoa assim, de cultura, eu diria, ainda abaixo da mediana, mas o fato de ele ter todos aqueles canais, 30 canais abertos, para que ele pudesse escolher o que ele quisesse, e era tudo coisa de boa qualidade. Porque tem também as TVs populares, sem dúvida. Mas eu digo, se eu tenho o critério de seleção, eu consigo selecionar naquele 30 canais de graça. Ele, por exemplo, era religioso. Ele falou, ah, eu consigo agora ver o canal da TV Aparecida. Ótimo, excelente. Mas se você quiser ver, eu acho que vai estar lá à disposição dele. Então, ele não precisa pagar a TV Acabo para ter esses canais. Ele tem esses canais ofertados na casa dele. Entende? Então, eu acho que essa possibilidade é um elemento que contribui bastante para o desenvolvimento da democracia. É que hoje, já a quantidade de coisas, a gente se tem a TV é aberta. É que isso é uma coisa popular, do bovão. Essa anteira você compra na Casa Bahia e paga 30 reais por mês. Na medida que as pessoas, por exemplo, têm um computador, eu até dou uma forcinha numa ONG, nessa região que eu estou te falando, de repente, abre para aquelas pessoas uma quantidade enorme de fontes que elas não precisam pagar por isso. Então, tem coisa que você paga. Bom, eu, para ler, para ver na página do site, eu não pago. Mas se eu quiser o artigo, eu vou ter que pagar. Não é verdade? Mas eu digo, ainda assim, a quantidade de coisas que são ofertadas publicamente, abertamente, gratuitamente, é muito grande. Talvez eu não possa ver o avatar lá na televisão, ou na minha televisão, ou na minha internet, eu tenho que pagar por ele. Mas, em compensação, eu tenho uma quantidade outra, ou enorme ainda, de produtos que lá me são ofertados, que eu vou passar a minha vida inteira e não vou conseguir ver tudo aquilo. Acho que, muitas vezes, a gente vai através da moda, do colonialismo cultural, em cima desses produtos que são, produtos que estão muito mais produtos da área de marketing. Mas eu acho que, quando você fala de conteúdo cultural, tem um universo para você poder olhar e aproveitar, entendeu? Talvez precisa, talvez, um pouco de treino para você conseguir isso. Mas eu acho que é uma coisa que qualquer cidadão comum consegue. Então, não é possível que uma faculdade online fique seis meses e aprenda a UBTP. Para quê? Agora, o debate da importância democrática do jornalismo, o interesse pelas questões públicas, como você gera essas coisas, isso ninguém fala na faculdade. Porque os caras que falam sobre isso não estão dando aula naquelas escolas. Porque essas escolas viraram, na verdade, um colégio de terceiro grau. Então, esse é um ponto. Agora, ideologicamente, por que eu sou contra o diploma? Porque eu acho que as pessoas têm que ser avaliadas pela sua competência e não pela burocracia. Esse negócio de separar as profissões em corporações é coisa do fascismo. O Estado fascista que descobriu uma forma de dominar as pessoas criando a corporação. Então, para você poder trabalhar naquela corporação, você tem que ter carteirinha, senão você não trabalha. Agora, como é que o Estado te domina? Se você cria qualquer problema ou faz uma posição, o Estado vai lá e tira a sua carteirinha, você não trabalha mais. Entendeu? Então, eu sou favorável a uma desregulamentação geral das profissões, com exceção daquelas que colocam em risco a vida do ser humano. As demais todas, eu acho que o cara tem que ter. Vou te dar um exemplo. Imagina um comandante de um avião que carrega 300 pessoas. Ele tem diploma? Ele tem um certificado técnico que diz que ele é capaz de pilotar aquele avião. Mas ele não tem diploma. Outra coisa, voltando para o jornalismo, o jornalismo é uma coisa absolutamente abstrata. O código de ética jornalística é um código deontológico. Ele não é um código punitivo. Ninguém é punido por ser antiático. Então, por ser uma profissão abstrata, como por exemplo, escritor, suponha o seguinte, para ser escritor precisa ser diploma. Para ser filósofo precisa ser diploma. E outra coisa, jornalismo, a gente está jornalista, a gente não é jornalista. Eu estou jornalista quando eu respeito as regras do jornalismo. E eu sou jornalista quando eu tenho meu diploma e penduro ali e digo, olha, meu diploma está ali.